Representantes de diversos setores da sociedade civil se reúnem amanhã na sede da Ordem dos Advogados do Brasil em Brasília para o lançamento da Mesa Nacional de Diálogo contra a Violência. A iniciativa da Comissão Arnes de Direitos Humanos quer incentivar o debate plural e democrático como reação ao clima de intolerância pelo governo Bolsonaro. Os ex-ministros dos Direitos Humanos e ex-integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, um dos fundadores da Comissão Arnes, concedeu entrevista hoje aos jornalistas Marilu Cabanhas e Glauco Faria, do jornal Brasil Atual. Acompanhe. A Comissão Arnes de Direitos Humanos, que eu tenho a honra de integrar, ela tomou a iniciativa, sabendo que ela não tem pernas, estrutura para cuidar disso, mas ela convidou e foi muito bem recebida. Então é um passo que nós precisamos de acompanhar, noticiar e divulgar. Não é um ato que vai se apresentar como um ato de oposição. Estamos aqui para falar mal do Bolsonaro ou do Moro, não é nada disso. Mas é dizer, independente das outras lutas que seguem, os ataques na reforma trabalhista, previdenciária, etc., e que os atores já estão envolvidos, será um momento para dizer, nós somos do mesmo país, repartimos o mesmo território que iremos, temos de conviver e as regras da democracia exigem. Essa junção toda de várias entidades, ela pode representar um impulso para dizer o seguinte, olha, vamos na Semana da Pátria repetir uma ação no Grito dos Excluídos, chamando para paz, para tolerância, vamos votar separados e opostos, mas respeitando uns aos outros. Não pode haver o que está acontecendo nessa internet, que é a guerra de ódio e de ameaça. A cobertura desse evento você acompanha amanhã aqui no seu jornal. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.